A linha de aconselhamento psicológico surge em abril de 2020, já com a preocupação de todos os impactos da saúde mental que a pandemia nos trazia e é de facto um dos serviços que a nível percentual tem crescido mais no SNS24. Obviamente que a saúde mental é uma das prioridades na saúde e até ao dia de hoje nós já atendemos mais de 257 mil chamadas. É um dos serviços que durante este ano tivemos muito atentos à procura que ele teve e que vai ser um dos serviços que vai ser reforçado e melhorado até alargar o seu âmbito da sua atuação. Os casos de solidão e ansiedade têm a prevalecer e este tipo de resposta não pode ser uma resposta pontual, mas tem de ser uma resposta pontual e de acompanhamento para que estas pessoas tenham maior acompanhamento pela linha quando for possível e evitem também a sobrecarga dos serviços de urgência que muitas vezes são procurados por estes motivos e que nós dentro daquilo que clinicamente seja possível vamos tentar evitar.